MÚSICA Me aguçava ver o Alex. Eu tive o prazer de comandá-lo em determinada ocasião no Curitiba. Alex é, talvez, o último dos Moicano. Valorizem a bola. Obrigado. Com uma palavra só, higiene. MÚSICA Facilidade, né? Tem um registro muito importante para a história do futebol mundial. MÚSICA 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 MUSICA MÚSICA MÚSICA M crochetsEurope M KNOW plague MUM MÚSICA từng assisting mít steal s 사람이 condição E o bola veio aqui mea pilotona na frente dele. Ele sabe que o gol está aqui, ele tem esse recurso para dar a puxada e fazer o gol. Ele foi, aqui do Paraná, o maior. Parece um gol contra o River Plate em 1999. E ele foi o grande maestro desse nosso time, o grande líder, o capitão. Um dos maiores jogadores que eu joguei, com certeza. Um meia realmente clássico, né? Sabem comandar uma equipe que tem muita categoria. E é característica de gênios. Uma das maiores injustiças do futebol brasileiro, barra mundial, foi o Alex não ter, pelo menos, disputado uma Copa. Um dos jogadores mais inteligentes que o futebol brasileiro teve. Ele teve a sabedoria do Pelé. Eu vou parar deixando saudade. Parou deixando saudade. Um dos jogadores mais inteligentes foi possível. Um dos jogadores mais inteligentes que o transformador. Um dos jogadores mais inteligentes que o transformador deveria estar, pelo menos,�� o tempo han Williams vai ter. Muitos jogadores mais inteligentes foram.